É besteira, deixa isso comigo Se vocês soubessem que já faz uns dias Que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo E hoje já não mais estão Que eu dei errado na mão E sabe a culpa é só minha Que o mundo inteiro tem me dito Para e quanto mais eu tento mais estrago minha vida Mais que muito me odeia Eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle Fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo Vejo todos se afastando Ouvindo a culpa é sua Ouvindo a culpa é sua